Ai, que emoção, gente. Olha o coração, sogrinha. Mamãe tá ótima. Ela usou o cartão de todos, já fez suas consultas e exames, não é, mamãe? Ainda comprei meus remédios. Seu pai aqui, ó, que precisa se cuidar. Oxi, eu já marquei minha consulta. Tô fazendo é compra. Ganhei até um din-din de volta. Ai, que gato isso aqui. O que é isso, Vera? Cartão de todos. Tem saúde, cashback e muitos outros benefícios. Cartão de todos é da família. Tchau.